Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui para o nosso canal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um videozinho aqui no Linda e Suas Orquídeas. Meus amores, hoje separei essas lindezas aqui para vocês, tá? Para mostrar cada uma das minhas meninas que estão aqui no meu orquidário floridas. Aqui é só uma parte, tá? Das minhas florações. Parece que a primavera ficou aqui no meu cantinho e eu fico muito grata, sou muito feliz a Deus, né? Por me proporcionar essa beleza, esse carinho que eu tenho pelas minhas meninas, né? Gente, eu chego até a me emocionar, mas é muito gratificante eu ver elas desse jeito, elas todas floridas, me dando muitas alegrias. Então, assim, eu falo com vocês com o coração mesmo, com o meu coração aberto, assim, para vocês e mostrar essas belezas que me encantam, né? Que até hoje eu falei para o meu marido, eu falei assim, ai, deixa eu ir lá embaixo ver minhas meninas, ver como que elas estão. Ele deu risada, mas é assim, gente, que eu vejo, né? Esse meu cantinho que eu cuido com tanto carinho, com muito amor, com dedicação, olho uma por uma, né? Eu vejo se tem alguma coisa nelas, se tem alguma coxonilha, se tem... e graças a Deus, assim, pelo cuidado que eu tenho. Tem, surgem algumas coisas, mas são mínimos, mínimos, mínimos mesmo, porque eu gosto muito de ficar aqui nesse meu cantinho. Aqui é meu orquidário Três Corações. Sejam todos bem-vindos e vamos prestigiar essas minhas meninas, né? Vou mostrar para vocês aqui, uma por uma, tá? Espero que vocês gostem, tá bom? Fiquem até o final, tá? E vamos lá? Olha essa daqui, ó. Essa daqui é minha primeiro amor, tá? Olha só que coisa linda, gente. Tá muito bonita, ó, floração. Tem espata aqui ainda para abrir. Tá com essas duas flores aqui. Aqui, ó, olha que coisa linda essa, olha. Ainda tá com dois botões aqui. Então, gente, é linda demais. Eu tenho ela, se eu não me enganar, há um ano, né? Olha só o substrato dela. Casca de pinos, brita e um pouco de esfagno, tá? Mais brita do que casca de pinos, tá? Então, e o meu adubo é o bocacho, como todo mundo sabe. E o osmocote, tá? Essa aqui é minha lindeza, que todo ano me dá flores, gente. Todo ano. Se Deus quiser, o ano que vem, ela vai dar muito mais do que isso. Espero que ela me retribua, né? Com mais flores. Tô satisfeita com essas, mas ela vai me dar muito mais. Essa daqui é minha ametistoglossa, né? Vai fazer um ano agora, em setembro, dia 7 de setembro, que eu trouxe ela de Vitória, no Espírito Santo. Comprei ela no Calimã. E olha que coisa linda, gente. Comprei ela florida, né? Mas com a viagem a floração não chegou. Mas olha só. Que coisa linda. Gente, no Calimã tem muita ametistoglossa. Acho que agora deve estar um jardim de ametistoglossa. Porque é muito, nessa época, é muito lindo o orquidário Calimã, né? Olha só. Brita. Tá? Brita, um pouco de casca de pinos. E eu acoplei ela nesse tronquinho de manga. Ali é o adubo, né? Então, ela tá se dando muito bem, ó. Enraizamento perfeito. E ela tá gostando. Sinal que me deu três lindas flores. Aqui é minha chilleriana, né? Também eu trouxe lá de Vitória. Essa daqui foi a Romilda que me deu a muda, né? Um cortezinho, que ela comprou o vaso. E ela me deu um cortezinho. Olha só que coisa mais linda de mamãe. Olha. Tá nesse lequezinho aqui. Coloquei esfagno, né? Pra dar um pouco de umidade. Aqui tá o osmocote. E ela tá super bem, gente. Acho que ela gostou daqui, né? Aqui tá a minha catleia lodigese. Olha só. Perfeita, gente. Uma flor, né? Essa daqui eu ganhei da Silvana, tá? Participada de um grupo que ela tá, né? Ainda eu saí do grupo já. Mas, olha. Ela mandou pra mim, junto com as mudas de pitaya. E ela me deu essa linda flor. Olha só. Brita, casca de pinos e um pouco de esfagno, né? Claro, né? Meu substrato favorito. Aqui é uma intermédia. Se eu não me engano, ela é a Tipo. Olha só. Linda. Maravilhosa. Também tá no substrato, ó. É uma mudinha pequenininha, gente. Se eu não me engano, era uma traseira. Que eu trouxe lá de Vitória também, né? Olha só. Que coisa linda. Essa daqui também é uma Catleia Lodigese. Olha só. Que coisa linda. Já tá acabando já a floração dela, tá? Também tá, ó. No substrato, casca de pinos, brita e um pouco de esfagno. Olha só. Muito bonita, né? Ela é uma mudinha, gente. Bem pequenininha que veio. Tentei recuperar. Consegui, ó. Tá vendo? Ela tá murcha aqui, ó. Mas ela já veio desse jeito. Mas eu cuidei dela e esse broto veio. E a folha já tá melhor, né? E deu essa linda floração. Aqui também, ó. É outra Catleia Lodigese, gente. Olha só. Que coisa linda. Muito bonita. Também tá acabando a floração. Ela tá no tronquinho de cajá. Ó. Um pouco de esfagno. Olha só o enraizamento disso. Elas amam esses tronquinhos de cajá. Gente, quem quiser o tronquinho de cajá, substrato, vaso de cajá, procura Rosemary Oliveira. São muito bonitos os cachepôs dela, tá? E ela vende, tá? Rosemary Oliveira no Facebook, tá bom? Aqui é minha nobílior. Olha só que coisa linda. Não sei se vocês lembram. Essa daqui tinha três flores aqui, ó. Um aqui no meio e duas na laterais. Eu polinizei a do meio. A do meio, gente, não consegui polinizar, tá? Não deu certo. Ela acabou morrendo. Acabei de tirar ela, tá? Então, não deu certo. Ela também tá no tronquinho de cajá, ó. Tá? No tronquinho de cajá. Tá super enraizado. Eu gosto desses tronquinhos, gente. Eu trouxe lá da Paraíba, quando eu fui na Paraíba. Aqui, ó. É outra intermédia muito bonita. Olha só. Muito linda. Ela também tá, ó. Substrato, casca de pinos, brita, esfagno e o bocache, tá? Olha só como que ela saiu linda. Uma florzinha, mas é o suficiente pra encantar o meu jardim, né? Eu falo meu jardim. E aqui, gente, olha só. Essas falianopes aqui também, que eu coloquei aqui, ó. Na quenga do coco. Como vocês sabem, eu coloco na quenga do coco. E aqui, olha só. Os cabelos dessa noz no pirarde. Olha só. Muito bonita. Vou mostrar, né? Tem mais. Aqui, ó. Vai dar flor também. Mas olha só, gente. Que coisa linda. Vou mostrar também. Aqui tem mais flor, gente. Aqui é muita coisa, né? Não dá pra me trazer todas pra cá. Colocar todas aqui. Mas tem muitas florações. Então, gente, ó. Muito obrigada. É esse, né? O meu presente pra vocês. Por esse carinho que vocês me dão todos os dias. Ofereço essas flores pra vocês, meus amigos. E muito obrigado por cada mensagem. Por cada carinho que vocês me dão. Deixam nos comentários. Agradeço demais mesmo. Sem vocês eu não sou nada, né? Então, nada mais do que presentear vocês com essas lindas florações. E pra você, Mônica Moura. Olha aqui, minha gata. Que coisa linda. Tá? Deixa eu te falar. Você vai receber uma dessa. Tá bom? Você vai receber uma dessa, minha linda. Que Deus te abençoe. Te ilumine. Te guarde. Tá? Te faça uma pessoa mais maravilhosa do que você já é. Tá bom? Um beijo, gente. Pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.